Boa noite, senhor presidente, mais vereadores, vereadora. Em nome da minha mãe, eu cumprimento todos presentes. Não poderia deixar de agradecer a Deus por esse momento tão maravilhoso na minha vida, que é estar podendo, na última sessão do ano de 2019, estar aqui minha mãe presente, para me prestigiar. Mãe, a senhora não sabe o quanto a senhora é importante na minha vida, por tudo que a senhora fez, por tudo que a senhora faz, o alicerce, a estrutura da minha casa, dos meus irmãos, dos meus filhos, o que a senhora passou, a senhora simplesmente é tudo na minha vida. Eu não poderia deixar de deixar essa homenagem registrada nesse último dia de sessão. e a honra que a senhora me dá de estar aqui hoje, nos visitando aqui na Câmara Municipal. Gostaria também de agradecer a minha sobrinha, as duas sobrinhas, o esposo dela, o Adriano, que está aqui presente, o Carlito. também gostaria de deixar o meu Feliz Natal a todos e por ter nos aguentado nesse ano de 2019, por ter tido paciência conosco aqui, vereadores. não poderia também deixar de agradecer a minha esposa, meus filhos. Também gostaria de agradecer a todos os meus amigos que me apoiaram. Também quero deixar registrado a minha família que sempre está do meu lado, que sempre me apoia, que me dá segurança para que eu possa continuar a minha caminhada, os meus objetivos. E também gostaria de deixar também para para a senhora, minha mãe, não fique preocupada quando se aparece algum comentário, algum cochicho, algum buchicho sobre quanto a senhora custou nessa UTI nesses 40 dias. Para mim, a vida da senhora não importa o preço que é. Quanto custou, para mim, não importa. quanto vai custar, não importa. E o que a senhora já contribuiu com essa cidade de Capivari nesse seu nesse tempo que a senhora trabalhou, que a senhora dedicou, que a senhora criou nós todos, filhos, aqui na cidade de Capivari, a senhora já contribuiu o suficiente e vai continuar contribuindo por muito tempo. Então, fica tranquila que quanto custou, para mim, não importa. Porque eu fui eleito falando que a UTI ia ficar aberta, que a nossa cidade ia ter UTI. Então, para mim, não importa. Isso daí está pago já. Isso daí eu pedi voto falando que a UTI nossa nunca ia fechar. e ela está aí paga. E a senhora já pagou. Fique tranquila. Fique sossegada que já está pago. A senhora já contribuiu para isso. Também não poderia também deixar de registrar uma uma postagem de um jornal aí que comentou sobre quando eu disse que ia fazer indicações só no Facebook que não mais em escrita, em papel. E ele questionou que eu só vinha aqui na Câmara para receber e ir embora para casa. Foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Eu não conheço esse jornal, não sei quem é o dono, não quero saber, não tem interesse em conhecer e eu não sei por que essa mágoa dele comigo. Se ele não me conhece e eu não conheço ele, eu não sei por que essa mágoa. Eu nunca fiz nada. E se fiz, eu gostaria que ele viesse pessoalmente aonde me encontrasse na rua, porque se ele falou de mim é porque ele me conhece. Então que ele viesse falar comigo, falar, amiga, sou eu que falei lá sobre você, foi eu que comentei aquilo lá, é eu. Para mim poder ver com ele o que eu falei para ele, o que eu magoei ele em alguma coisa, que eu quero pedir desculpa para ele pessoalmente. porque eu nunca fiz nada para ele. Eu não sei por que esse fimzinho de ano ele conseguiu me achar, porque em três anos ele não me achou para fazer uma matéria ou alguma coisa e agora nesse finalzinho de ano ele conseguiu me achar para fazer uma matéria. Talvez seja isso, talvez seja porque nesses três anos eu não procurei ele para fazer uma matéria, vou deixar claro para você, eu não procurei você para fazer uma matéria, não procurei conhecer onde é o seu jornal porque eu não tenho dinheiro e eu não vou tirar da boca do meu filho para pagar anúncio no seu jornal. Então eu vou deixar bem claro, eu não tenho dinheiro para pagar qualquer anúncio no seu jornal. Então é por isso que eu não te procurei esses três anos e gostaria de deixar registrado, se eu fiz alguma coisa para você que te magoei, me perdoa, me encontre na rua, venha pessoalmente, que eu quero falar pessoalmente para você, se foi alguma coisa que eu te magoei, me desculpa. É só isso que eu queria dizer e queria deixar aqui o meu feliz Natal, o meu feliz ano novo e que todos sorriam muito nesse Natal, abrace o seu próximo, dê um abraço em um amigo, no vizinho e que não leve essa mágoa, não leve rancor, não leve nada, tudo que passou nesse 2019 de provas, de tombos, de desencontro na vida no ano de 2019, deixe para trás e seja muito feliz nesse Natal e nesse ano novo abraçando uma outra pessoa, dê um abraço de verdade no seu vizinho, no seu amigo, no seu inimigo, é só isso que eu tinha dizer dizer